MÚSICA Maravilha! O container biológico foi localizado. 10 segundos para inserção. Inserção em 5 segundos. Prossiga até o container biológico e proteja-o. Liga a cobertura! Recarregando! Drone a todo vapor. Acionando drone de choque. Preciso recarregar! 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 Preciso recuo! Preciso recarregar! Preciso recarregar! Preciso recarregar! Então, vai... poder crescer! Nossos aliados foram eliminados Nossos aliados foram eliminados Nossos aliados foram eliminados Nossos aliados foram eliminados Os inimigos localizaram o contêiner biológico. Preparar dispositivo. Dispositivo posicionado. Inimigos eliminados, missão bem-sucedida. 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 Prossiga até o container biológico e proteja-o Prossiga até o container biológico e proteja-o Prossiga até o container biológico e proteja-o Procurando o município Preparar pra explodão Atividade inimiga, inimiga e ameaça. Esta é um agente das forças inimigas. Inimigos neutralizados, aliados venceram. 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 Descarregando! Os inimigos protejam o container! Ainda resta um agente inimigo vivo! Você entrou numa zona inimiga controlada! Saia agora mesmo! Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão! そう från system 경er!!! Erdämp ingredientes inenso! Inemigos eliminados! Missão bem sucedida! Let in leave! SUNDAY auch die Kal Pu egentliginник! Tchau, tchau.